Olha, um foragido do sistema prisional do Maranhão, o João Lucas da Silva, foi recapturado em Timon. Mas hoje Timon estava nervoso, hein? Ele estava com um companheiro dele de crime em cima de uma moto e foram pra cima da polícia! Foram pra cima da polícia, trocaram bala! Quem foi que ganhou esse duelo? Vixe, perdeu o Playboy! Conta aí, Sérgio Lom! A polícia militar do Maranhão, através do 47º Batalhão, estava em rondas quando terminaram avistando no bairro Cidade Nova 1, dois elementos em uma moto. Um deles estava sem capacete, o que chamou a atenção. Logo, eles deram sinal de parada, eles não obedeceram e empreenderam fuga. A polícia foi atrás. Passaram por vários outros bairros e ruas, até que o Garupa terminou efetuando o disparo de arma de fogo contra a polícia. A polícia revidou, chegando a atingir nas nádegas um deles. Um detalhe, um dos homens que estava na moto é foragido da justiça e estava sendo procurado. Com eles estava uma arma calibre 380. O homem procurado pela justiça chama-se João Lucas Rocha da Silva. O Garupa estava sem capacete, o que ocasionou a necessidade de se realizar uma abordagem. Porque, dada a voz de parada, os indivíduos desobedeceram e, assim, iniciou-se um intenso acompanhamento tático por várias ruas da cidade. Os indivíduos chegaram a disparar contra a guarnição, que, de pronto, revidou a injusta agressão. E, após os mesmos colidirem com o veículo que estava estacionado, foi possível a guarnição realizar a abordagem. Com os indivíduos foi encontrada uma pistola calibre 380. E, logo após, constatou-se que um dos indivíduos estava com o mandado de prisão em aberto. Esse indivíduo já tinha sido preso em julho do corrente ano e também já tinha sido preso em 2017 com explosivos. O que levanta-se a hipótese e a suspeita de que o mesmo era envolvido com uma quadrilha de ataques a agências bancárias. Então, é um indivíduo de extrema periculosidade e que a nossa guarnição conseguiu retirá-lo da rua, garantindo, assim, a segurança da sociedade. Os dois foram levados para o HUT. Já o material apreendido, a Central de Flagrantes de Timon.